E aí? Beleza aí pessoal? Valeu, valeu. Estamos chegando aí. Nós vamos pintar agora aqui para a galera aqui, tá ligado? Vou colocar aqui uma fita. Ela vai agir como uma moldura, vai ficar maneiro, olha. Fita simples, tá? Fita simples. Você passa a mão em cima dela assim pessoal, que é para ela colar bem legalzinho. Aí ó, agora nós vamos pintar, vamos pintar baby, vamos pintar. É isso aí galera. Música 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 E você vai me salvar a minha vida? Hoje, hoje, hoje Eu estou falando no meu quarto E estou cansado de sentir A segredo que eu posso manter Eu estou deixando você Eu vou dizer Então você vai me salvar There's nowhere que eu posso ir Inside my head There's no place left to hide Where your memory has found me in Tonight, tonight, tonight There's nothing left to dream And it's broken up like It's all that's left to see I keep waiting for you I can't make it Without you next to me Oh, no, no, no Tonight, tonight, tonight I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight I'm wide awake and blind 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 Why my eyes Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti